O cachê era bom? De lá, olha, se fosse comparar com o salário mínimo que eu tinha na época, era bom, né? O que era bom eram os shows que eu fazia por fora. Aí você ganhava mais fora do que... Aí eu ganhava muito, né? Ganhava muito nos shows. Você chegou a comprar apartamento pra você, pra sua mãe, você estabilizou tua vida. Hoje todo mundo tem a curiosidade. Você vive do dinheiro da banheira. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Tudo que você construiu foi por volta daquela época. Por causa da banheira. E você consegue se manter com isso hoje? Consigo. Tem que trabalhar, né? Não pode parar de trabalhar, né? Mas aí consegue se manter. Porque tem pessoas que ganham muito dinheiro e não conseguem se manter. Você teve esse equilíbrio, né? De investir onde... É. Eu, mais ou menos, eu fiz umas... Dei umas pisadinhas na bola comigo no começo. Porque assim, eu comecei a ganhar muito dinheiro, porque eu fazia vários shows. Fazer show no Japão. Eu tinha dois, três shows na noite. Meu show era assim. Eu não ia lá e entrava na banheira. Eu era contratada pra ficar uma hora no palco. Nossa. Uma hora no palco. A banheira tinha quatro minutos. Dois minutos com cada um. Entendi. Entendi. Então, o que eu fazia? Eu criava papo com a galera. Desfile. Eu chamava o camarada pra desfilar comigo. Eu respondia a pergunta. Eu interagia com eles. Eu segurava ali 40 minutos. Entendi. Depois eu ia pra banheira. Eu fazia isso, às vezes, três vezes por noite. Tchau, 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 tchau Obrigado.